Olá pessoal aqui vem quem fala é o Haru do Japão apresentando uma moto da Suzuki a V-Strong 250 é uma moto que não tem no Brasil não tem no comércio brasileiro só tem a um modelo de 600 e 1000 cilindradas no Brasil é uma moto pesada é adventuring pneu dianteiro calçando pneu 110 freio a disco ABS tem a opção de modelo sem ABS o radiador vem com proteção já original de fábrica o protetor de kart também motor dois cilindros em linha pneu traseiro usando pneu 140 70 roda de liga leve é uma adventuring mas é com roda e pneu para estrada né asfalto aqui na traseira tem bagageiro tem suporte para as três caixas duas lateral e o suporte de cima a caixa central a única coisa que tem LED nessa moto é a lanterna traseira freio a disco traseiro ABS escape o banco longo é o motivo para ter comprado essa moto foi o banco para carregar passageiro né janela para nível de óleo vai 2.4 litros de óleo essa moto é uma moto pesada é tanque cheio da 200 quilos é uma moto alta eu tenho um metro e setenta eu não fico na com as pontas do pé tem que tomar cuidado senão é muito pesada a moto protetor de mão original saída de 12 volts é o tanque é de capacidade 17 litros autonomia de 500 quilômetros em média é uma moto muito bonita é muito forte motor é é câmbio relação é igual da da esportiva carenada da suzuki 250 ao painel a conta gira em cima mostra indicador de marcha tem vários sensores né sensor da do pezinho lateral tem um cavalinho central isso ajuda muito a bolha da frente não é muito grande né então eu coloquei um uma extensão da bolha que a bolha original o vento passa por cima bate bem no meio do capacete fazer muito barulho então coloquei uma extensão é um motor muito forte tem muito forte é muito macia a moto mas tem 200 quilos muito pesada é muito confortável é não cansa para pilotar pilotar a moto longas distâncias com facilidade é muito show essa moto o rolê vai ficar para o próximo vídeo obrigado por assistir o vídeo inscreva-se no canal ajuda o canal a crescer chegar na meta inicial dos mil inscritos obrigado pessoal um um abraço e se inscreva e se inscreva